Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. O óleo você, daqui a pouco eu já vou mostrar. Então, uma coisa que vai aparecer muito na conversa do Nath Shodan é Ah, mas eu tenho de rio de septo, ah, eu não sei o que, etc e tal. A opinião dos meus professores, do Dr. Guir, é que na maior parte dos casos de obstrução, a respiração é uma obstrução, em um certo sentido, energética, mental e não exatamente física. É claro que existem casos físicos, sim. E respondendo para a sua pergunta, o que fazer quando a pessoa tem uma obstrução física que tem lá um septo de fato, que teve um problema no párrafo? Essas coisas existem. Ou teve um trauma, um machucado. Aí tem que fazer cirurgia. A resposta, no geral, é que quando... Desculpa, pergunto. É que você já fez duas cirurgias e já não. Então, aí muitas vezes, assim, mesmo fazendo cirurgia o negócio não resolve. Então, a ideia é assim, quando acontece de que fisicamente o negócio não está mais com problema. Assim, você vai lá no médico e ele fala assim, olha, anatomicamente não tem um problema. Mas existe um problema que a respiração não está funcionando ali. Certo? E aí a gente tem uma outra coisa que é importante no yoga, que a gente chama de a ciência da respiração. Não no sentido, assim, do como o ar está entrando pela narina ou não, mas em que nível energético isso está acontecendo. Que a gente chama de Swara Yoga. E aí, nesses números que eu mandei para vocês, mandei pelo WhatsApp, é desse livro. Eu usei ele no outro Jai Namastê também. O nome do livro é Prana e Pranayama, do Swami Niranjananda Sarasvati. É uma coleção que foi feita pela Yoga Publication Trust. Na Índia é muito fácil, acontece na internet também, é uma série de livros muito boas. E essa parte desse curso de Pranayama, etc., desses Jai Namastê, eu estou fazendo a partir desse livro, porque ele tem bastante informação. Então, lá, se vocês verem, depois quiserem olhar especificamente, fica em inglês. Eu falo para as pessoas assim, quer estudar Ayurveda e Yoga, pode ter certeza que você vai te ajudar a estudar uma outra ciência humana, que é o inglês, antes do sântico. Mas, primeiro, para poder se aprofundar. Em português, a quantidade inteira que tem sobre isso é muito pequena. Bom, então, existe um entendimento, falando sobre a respiração, de que existem dois polos energéticos no nosso processo respiratório. Um ascendente, que é quente, e um descendente, que é frio. Esse ascendente, que é quente, é o Píndala, não é isso? E o descendente, que é frio, é o Idá. Que normalmente está escrito Idá, mas tem um duplo Ali. Então, é isso, não é Ida, é Idá. E o Píndala, ele, digamos assim, tem o nosso ponto central na narina direita, em um certo sentido. E o, desculpa, o Píndala tem na narina direita, que é o quente masculino, o Idá na esquerda. Então, a ideia dessa Suara Yoga, essa Yoga do processo respiratório, é que ao longo de 48 minutos, o nosso corpo, ele cicla. 24 minutos, ele vai para um lado, 24 minutos, ele vai para o outro. Aí, a cada 48 minutos, ele marca um ponto. A cada 96 minutos, ele marca outro ponto. E isso vai fazendo com que a gente tenha esse conceito de hertz no nosso sistema, só que em vez de ser hertz no nível mental, é no nível fisiológico. E o que o Nath Chodhana faz, a gente vai conversar mais sobre isso amanhã, ele ajuda a regular os nossos dois polos energéticos, o quente ascendente, que vocês podem chamar de masculino, se vocês quiserem, e o descendente frio, que a gente pode chamar também de simpático e parasimpático, os dois atumam. Então, a ideia do Yoga é o seguinte, muitas vezes, quando você machuca um deles, seja por uma questão kármica, de outras vezes, seja por uma questão de uma cirurgia, qualquer coisa que seja, um deles não está funcionando. A gente precisa aprender a botar ele de novo para funcionar. E é aí que o Nath Chodhana tem uma importância fundamental. Falando nisso, o Nath Chodhana, que é uma coisa que a gente vai explicar mais amanhã por detalhe, ele é uma junção de dois processos respiratórios, a respiração monar e a respiração solar. Então, por exemplo, se a tua narina esquerda não está funcionando, a gente vai, digamos assim, ajudar ela a ligar. Isso está ativando o Ida Madhi, o canal desse tipo de energia, que é uma energia mais feminina, mais parasimpática, mais relaxante. Então, a respiração, esquerda inspira, direita expira, esquerda inspira, direita expira. Se chama Chandra Veda, que é a respiração monar. Pode anotar em português, não tem problema. Chandra é C-H-A-N-T-R-A. Veda é B-H-E-T-A. Então, se, por exemplo, você sente que a tua narina esquerda não funciona, suponha, a gente vai ligar ela de novo, fazendo durante várias vezes, no dia, assim, durante um tempo, inspira, esquerda, inspira, direita expira, direita expira, direita expira, espira, esquerda expira, direita expira, direita expira, direita expira. A gente vai refazer com que aquela função, digamos dizer, neural dela, volte a se estimular, botando uma linguagem mais ocidental, ok? A outra respiração complementar, a respiração monar, é a respiração solar, Surya Beda. Essa é a você, já é muito boa para o pulmão, você anda muito bem. A Surya Beda, ela ativa o nosso sistema simpático e faz com que a gente fique acordado. Então, sempre que a gente está com o nosso corpo dormindo demais, a gente, no Yoga, liga a nossa respiração solar. E eu já vou falar um pouco sobre isso já, já. Mas, a respiração solar é inspira, direita expira, esquerda. Inspira, direita expira, esquerda. Inspira, direita expira, esquerda. Tá? Então. A gente vai ficar fazendo isso. Amanhã a gente vai praticar isso com mais detalhes, porque hoje eu queria só meio que o grande. Porque senão é informação demais, às vezes, para a pessoa metabolizar. Tá? Então, essa respiração solar, ela ajuda a gente a estimular o nosso metabolismo a ficar acordado. Que é Surya Beda. S-U-R-Y-A. Surya é só. Chandra é Loh. Surya Beda. Beda é o caminho. Ali, a gente está atravessando. Tá? Então, inspira, direita expira, esquerda. Quebrar, né? Vai passar ali. Tá? Então, às vezes, se a tua narina direita não funciona nem a pau, supõe, você fica fazendo essa respiração induzida. E você não está, digamos assim, deixando o teu corpo respirar. Você está ajudando o teu corpo a ligar determinados fluxos energéticos, que dentro da nossa medicina a gente chama de fluxos neuronais, caminhos neuronais. E dentro do Yoga a gente chama de fluxos energéticos, através dos caminhos do prana, que a gente chama de naves. Então, o Yoga enxerga o nosso sistema como se fosse um grande cérebro, onde a gente tivesse sete pontos centrais, que a gente chama de chakras. E entre esses chakras existem caminhos neuronais, entre um chakra e outro, chamado naves. E esses naves, eles sempre vão fazer uma conexão com algum chakra. Porque o chakra é justamente o ponto de convergência dos naves, por isso que eles se tornam tão importantes. Ok? Então, a resposta é, dentro do Yoga, muitas vezes a pessoa corrige esses problemas de respiração com práticas de reativação cardíaca desses caminhos neuronais. Ok? Até aqui? Estamos vivos? Estamos juntos? Alguma pergunta até aqui? Sim ou não? Bom, então, para a gente fechar essa parte, quais são os fatores que influenciam a dominância nasal? O Yoga, ele tem uma importância muito grande sobre qual narina está funcionando mais, e qual área da narina está funcionando mais. Essa é uma parte que eu não vou entrar aqui hoje. Eu dei um curso ano passado, que eu já estou começando a publicar, que se chama Lidando com as Emoções, que é nesse nível mais viajando. Você está entrando pelo meio da narina, você está entrando por aqui, você está entrando por aqui, você está entrando por ali, você está entrando por lá. Tem cinco lugares por onde o ar não tem a nossa narina. Mas eu estou achando isso um pouco de viagem demais para o pessoal de hoje. Vamos pensar assim, esquerda e direita, para a gente ficar um pouco mais... Então, a primeira coisa é a postura, tá? E isso é uma formação que ela super relevante, guarde ela bem claro. Sempre que o nosso peso está mais para o lado direito, a nossa narina esquerda funciona mais. Sempre que a gente está com o nosso peso mais para o lado esquerdo, a nossa narina direita funciona mais. Porque, esse é o segredo, aqui debaixo da nossa axila tem um interruptor, tá? Sempre que a gente põe pressão na nossa axila esquerda, nossa narina direita funciona mais. E essa pressão pode ser muito suave, vai se estar assim, tá? Mas, por exemplo, quando a gente está fazendo na Tshodhana, a recomendação é a gente fazer com a mão direita. Porque quando a gente faz com a mão direita, a nossa narina, a nossa axila direita está comprimida, isso faz com que a nossa narina esquerda fique mais ativa. E é uma coisa que normalmente a gente quer complementar com a mão de Tshodhana, tá? Então, existe uma coisa que vocês podem ver, assim, em figuras na Índia. Os yogas normalmente têm um bastão que eles ficam sentados em cima, assim, apoiados. Isso é a forma deles controlarem o fluxo de prana em cada um dos naves. Isso se chama Yogadamba, bastão de yoga, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não vê nenhum sentido, mas aquilo tem uma, digamos assim, uma tecnologia yoga avançadíssima. É que chegou a descansar um pouco o braço, né? Pode ser também, tá? Mas, assim, essa parte de... Às vezes você precisa estar, digamos, no meio do ônibus, estar com sono, tem que acordar, tem que levantar. O que o yoga faz? Pega, põe a tua... uma coisa aqui embaixo da axila esquerda e fica pendendo do lado esquerdo e começa a respirar. Se você quiser aumentar a potência disso ainda, você faz isso tampando a narina esquerda. Então, se, por exemplo, você está aqui, chega de sono e você tem que resolver essa situação, porque você está numa reunião, você assume uma postura iólica interessante para isso. Eu vou fazer já. Eu sou o sono já. Eu sou o sono já aqui. Graças, né? Amanhã a gente vai fazer uma prática disso e aí vocês vão ver, a gente vai ficar um tempo. Por isso que quando a gente termina o yoga, a gente vira para o nosso lado direito, para a narina esquerda ficar mais ativa. Por isso que quando a gente termina de comer, a gente deita do nosso lado esquerdo, para a nossa narina direita ficar mais ativa. E a narina mais, digamos assim, digestiva, metabólica. E aí ainda tem versões mais radicais disso, que você põe numa narina um algodão com um determinado tipo de fragrância ou óleo essencial, porque aí aquilo vai no cérebro ainda mais um tempo. Isso vai ser uma medida maior. Agora eu percebi, eu não estou conseguindo respirar pela direita bem. Então, por isso que você está com sono. Muito. Não, não é que super pela esquerda. É, porque aqui o teu sistema, digamos assim, de dormir, para simpático, está mais acordado. Aí eu observo quando você terminar a comida, o que que acontece? Quando a gente come, a nossa narina direita, no geral, está funcionando mais. Se não, a gente fica com sono. Por isso que o yoga tem muito essa questão assim, pelo lado que você está. Cada lado, na fisiologia iógica da respiração, tem uma importância muito grande no fluxo de plano. Basicamente, a direita acelera, a narina direita acelera, a narina esquerda diminui. Então, muitas vezes, quando você está precisando, assim, estudar, é melhor você ficar um pouco mais pesado sobre o teu lado esquerdo. Quando você está precisando conversar afetivamente, é melhor você ficar, muitas vezes, sentado sobre o teu lado direito. Porque isso vai fazer você ficar, digamos assim, mais aberto, menos analítico. Entende? Então, isso dá para você também, com o yoga, ver como é que a pessoa está se comunicando contigo sem não saber que ela está fazendo isso. Tem várias linguagens corporais a partir desse entendimento dos naths que são importantes. Ok? Sim? E você, assim, não necessariamente, você precisa fazer isso de uma maneira muito chamativa. Às vezes, você só... Eu chamo de nathshodhana de reunião de escritório. Aprendi com uma pessoa. Eu vou fazer nathshodhana assim. É, eu estava muito sem sábio, não está aí, entendeu? É o nível mais avançado de prática. Mas o ponto é, a gente pode pegar esse princípio e fazer isso de uma maneira mais camuflada também no nosso dia a dia. Certo? Eu fiquei de pesquisar ontem, não pesquisei, mas eu vou fazer isso agora. Ver a postura do pensador, se ele está com a mão direita ou a mão esquerda. Verdade. Eu vou ver isso. Eu ia fazer isso ontem, mas acabou que... Não deu. Vá, tá de boa. É assim, né? Estamos vivos até aqui? Alguma pergunta até aqui? Estamos bem? Ótimo. E o que ficar com a mão direita funcionando mais ligou, o estômago... Ligou mais assim. Eita, lelê. Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? cursosayorveda.gmail.com Tchau. Tchau.